E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Hebreus 6,15 Eu completo hoje 20 anos. Não é muito, mas foi o bastante para me oferecer alguns aprendizados que eu posso compartilhar contigo. Durante um bom tempo eu pedi a Deus por uma direção. O que eu deveria fazer, para onde eu devia ir. Mas ele nada me dizia. Eu queria tanto saber os propósitos dele para mim, então eu me sentia perdida e sem direção. Eu assistia pregações e os pastores contavam. Desde bebê, todos já sabiam que eu seria um pastor, pois profetizaram para mim. Ou, Deus me mandou estudar outra língua, pois eu seria um missionário. Essas pessoas sabiam onde elas chegariam. Eu não. Mas sabe o que eu tenho em comum com essas pessoas? Elas, eu e talvez você. Todos nós tivemos que passar por um processo. Ou estamos passando por um processo. O fato é que todos nós nascemos com um propósito. Você pode ter conhecimento do seu chamado. Ou não. Mas ninguém está isento dos planos de Deus. No meu 19º ano, eu recebi uma enxurrada de mudanças. Foi mais agitado do que todos os meus 18 anos juntos. Deus começou aos poucos a me mostrar a direção em que eu devia seguir. Mas isso só aconteceu depois do silêncio que parecia interminável. Foram anos sem saber. Esse caminho pelo qual nós precisamos caminhar até chegar ao nosso destino não é simples. Mas eu posso te garantir uma coisa. Sempre chega o dia em que as coisas começam a fazer sentido na nossa insegura, preocupada e limitada mente. Todos os não que eu recebi me ajudaram a chegar no lugar certo. No momento parecia o fim de um sonho. Hoje, eu vejo que na verdade foi o começo de um propósito muito maior. Hoje eu sei para onde eu estou indo. Nem tudo está claro. Só que Deus já me mostrou que Ele é o melhor guia que eu poderia ter. E que só na vontade dEle eu serei feliz. O propósito desse podcast é te fazer entender que você não é só uma pessoa no mundo, perdida e sem propósito. Isaías 26, 3 Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme por quem te confia. Não é porque você não entende que tudo está perdido. Aí você pergunta, mas o que eu posso fazer se eu não sei o que Deus quer que eu faça? Conheça o Senhor e faça conhecido. Dedique a sua vida a Ele e espere pelo dia em que Ele te mostrará o seu destino final. Nunca compare o seu caminho com o das outras pessoas. A tua caminhada é única e Deus te chamou para algo que Ele mesmo projetou. Eu ainda estou descobrindo muitas coisas sobre minha jornada, mas ela não começou no passado. Quando eu descobri uma parte do projeto de Deus, ela começou há muito tempo. Mas eu só consigo ver isso agora, então eu meio que estou te adiantando. Se você não está entendendo nada, fica tranquilo, a tua jornada já começou há muito tempo. Eclesiastes 3, 11 Parte A Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo.